A CIDADE NO BRASIL A voz do Senhor está sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, A voz do Senhor faz faria às servas e descobre as brenhas, e no Seu templo cada uma fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, sim, o Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força ao Seu povo, o Senhor abençoará o Seu povo com paz. Quando o Espírito do Senhor vier ao meu coração, orarei como Davi orou. Quando o Espírito do Senhor vier ao meu coração, orarei como Davi orou. Orarei, 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 orarei como Davi orou. Orarei, 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 orarei como Davi orou. Quando o Espírito do Senhor vier ao meu coração, orarei como Davi orou. Quando o Espírito do Senhor vier ao meu coração, orarei como Davi orou. Orarei, 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 orarei como Davi orou. Orarei, 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 orarei como Davi orou. Para o Espírito do Senhor vier ao meu coração, ou-ou o Senhor rei comoavocidad, orarei como Davi orou.